Oi gente! Eu acho que hoje é o dia mais frio do ano. Isso porque nem começou o inverno. É o dia mais frio do outono. Do ano? Do outono, porque o outono... Até agora, do ano até agora. O outono começou e a gente nem fez frio ainda. Hoje pode fazer frio. Pensa numa ventania que está hoje. Jesus que frio! Que vento! Mas pelo menos está sol. Vamos, Gal! Cuidado, cuidado aí! E agora a gente está indo na vovó almoçar. O Miguel está levando o carrinho dele. Agora eu estou aqui vendo aonde eu vou colocar essa girafa. Olha o tamanho dela, que linda! Será que eu coloco aqui? Quase do tamanho da porta. Aí eu não sei se eu coloco aqui, porque eu não sei o tamanho certinho do guarda-roupa do Miguel. Eu não tenho pé. O que você acha, Miguel? A gente coloca aí? Não tem pé. Não tem pé? Tem sim, amor! Aqui o pé, ó! Olha o pé dela aqui. Vou medir certinho para ver se dá realmente 20 centímetros daqui. Né? A primeira noite mais fria na casa nova. O Miguel se enfiou embaixo da coberta. O Miguel está quietinho agora. Cadê o Miguel? Miguel! Achou! Achou! Vamos colocar uma roupa quentinha? Olha o barulho do vento lá fora. Está uma ventania, uma ventania. Um frio. Olha, só porque eu vim mostrar para vocês que parou de ventar. Lá atrás eu coloquei uma luz verde, ó. Clarear a árvore. Olha que legal. Olha quem vi. Ficou assim, gente, a grama. Olha, tem uns lugares que estão... Ela está meio morta, gente. Porque como eu estou mexendo com o ferro aqui e cimento, onde cai o cimento, onde fica amassado com alguma coisa, ela fica amarelada. Amarelada, mas ela volta. Olha lá, Branquela. Vem, Branquela! Todo mundo aqui fora, gente. Eu acabei de abrir para eles saírem aqui. É a parte que eu mais gosto da casa, gente. É o quintal. Começou o vento de novo. Escuta. Olha o barulho, ó. Agora que eu desci estava muito mais, gente. Quem aí gosta de barulho de vento? Ó, ó. O Miguel acordou imitando o vento. Gente, agora o Miguel está assim, ó. Tudo ele fala que o carro quer. Olha lá. Ele está comendo, filho? Agora ele vai dar água para o carro. Olha. Meu companheirinho, onde a gente vai? Vou ter que ir no 99, que eu estou tentando gravar um vídeo de Faça Você Mesmo para vocês. E acabou o meu spray. Aí meu companheirinho vai junto. Então a gente vai no 99. Preciso de saco de lixo para casa. Preciso ir no mercado comprar coco para minha mãe fazer um bolinho de coco bem gostoso. Saco de lixo. Saco de lixo. Isso mesmo. Gente, está um frio. Um frio. Vocês não fazem ideia. E foi isso. É? Então vamos lá para a mamãe. Ai, a mamãe precisava aí colocar a câmera no correio. Porque a mamãe não conseguiu da última vez. Né? Quase que o meu companheirinho dorme. Pegar e comprar. Comprar o quê? Papar de banana. Um papá de banana. Um papá de banana? Sim. Ah, então tá bom. Vamos lá? A gente precisa de coco, Miguel. Esse? Aquele? Vamos pegar um daquele também? Tá. Ó, você deixou com a minha chave. Eu tenho esse. Mamãe vai pegar. Calma. Vamos ver qual coco a gente leva. Segura pra mamãe. Acho que a mamãe vai pegar esse aqui. Não sei se a vovó precisa de coco fino. Vai segurar esse. A gente acabou de sair do I-99. Aperta. Você gostou do seu popó? Tô, 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 tô. E aí aqui no I-99 a gente encontrou com a Célia. Eu amo quando eu encontro com vocês. Né, Miguel? Miguel gostou da Célia. Deu beijinho nela. Deu tchau. Né, meu amor? E agora? Tô pesquisando uma misturinha pra poder limpar o sofá. Agora eu tô vendo aqui. Eu comprei no I-99 esse negocinho aqui pra me fazer uma misturinha. Aí eu tô vendo aqui que precisa de álcool, bicarbonato, vinagre e amaciante. Popó. Popó. E agora é o horário de pizza. Popó. 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 . . . Conta pra todo mundo onde a gente chegou No parquinho No parquinho Você já tirou seu braço? A mamãe vai com você, vai Deixa a mamãe sentar Bem alto, bem alto, bem alto Segura, peão Esse aqui é um pouquinho Pneu de caminhão Olha a cabra lá Como é que a cabra faz? Chama ela Não, não viu Você não viu mais? Ela se escondeu? Um monte de galinha na árvore Como é que o papo faz? Fez, fez, fez Vamos balançar A vaca Quase que a mamãe cai Filho do céu Vamos balançar assim É a mamãe É a mamãe ali? É a vaca, filho Não é a mamãe É grande É grande O outro é o camelo Você quer descer? Eu quero parar Então tá Então tá, vamos parar Vai Onde você vai? Na vaca? Gente, tá tão frio Tão frio Que nem nos escorrega o Miguel Vamos pra casa? Tchau, vaquinha Dá tchau pra ela, Miguel Tchau, vaquinha Tchau, tchau, vaquinha Que cor que é a vaca? Vaca É branca? Branca É branca A gente passou a pegar o papai E aí no meio do caminho o Miguel dormiu Aí o Osmar foi tomar banho E é isso Agora eu vou editar esse vídeo E aí eu já vou e gravo o vídeo de Faça Você Mes Que eu acho que vocês vão gostar bastante Um beijo E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau